José dos Santos Silva Conceição, de 23 anos, conhecido como traficante, suspeito de matar a ex-namorada Andressa dos Santos Silva, de 16 anos, em Sorriso, foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso e Polícia Militar do Tocantins, nesta manhã, no município de Gurupi. O juiz Anderson Candiotto expediu ontem um mandado de prisão temporária contra o suspeito. O corpo de Andressa foi achado no domingo numa região de mata nas proximidades da avenida Jaime Barrichello, no bairro Morada do Bosque. A vítima apresentava lesões de arma branca. O delegado Getúlio Daniel, em coletivo de imprensa, explica como ocorreu a prisão do suspeito e que ainda serão feitas diligências para identificação de possíveis coautores do feminicídio. A partir do boletim de ocorrência, após ele ser registrado, nós já iniciamos algumas diligências no intuito de localizá-la. Infelizmente, na sexta-feira e no sábado, nós não obtivemos êxito, mas já no domingo recebemos a notícia de que realmente ela teria sido vítima do crime de feminicídio e que provavelmente seria um feminicídio. Após a constatação desse óbito, nós iniciamos as diligências necessárias e colhemos informações de que o ex-companheiro dela teria entrado em contato através de um aplicativo de conversas e teria induzido a encontrá-lo em um local específico que eram realizados encontros entre eles anteriores, afirmando ainda que gostaria de reencontrá-la, que teria um presente para entregar a ela. Todavia, após o encontro deles, o suspeito, ao que indica a colheita dos indícios realizados, praticou o delito de feminicídio em seu desfavor. As informações que vocês já têm aí, que já foram publicadas, ele acabou, através de uma arma branca, uma faca, realizando os golpes na garganta da vítima, qual acabou sendo levada a óbito. Sabe a motivação já, doutor? Ao que tudo nos indica, a vítima, que teria tido um relacionamento de aproximadamente oito meses com o suspeito, estaria separada dele há aproximadamente três meses e teria iniciado um novo relacionamento. E o suspeito, não admitindo esse novo relacionamento por motivos de ciúme, teria praticado esse delito em desfavor da adolescente. Nós encaminharemos uma carta precatória para aquele município, para que ele possa ser o mais breve possível interrogado e ainda realizar a colheita de todas as provas que possam indicar os indícios de autoria do suspeito. Será trazido para Sorriso essa intenção da Polícia Civil? O nosso objetivo inicial, como ele é um cumprimento de mandado de prisão, nós temos um prazo bem exíguo para realizar o encerramento do inquérito policial. Provavelmente não será disponibilizado o tempo apto para realizar esse recambiamento. O nosso objetivo agora é realizar a colheita da maioria possível de provas para poder ser entregue ao Ministério Público e ao Poder Judiciário a prestação policial para que ele possa ser denunciado e ser julgado pelo crime praticado.